Olá pessoal, confira neste vídeo alguns famosos galãs brasileiros mais bem pagos, mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. O ator Caio Castro, fatura mais de R$ 80 mil por mês quando está atuando. O ator Marcos Pigossi, chega a faturar por mês, mais de R$ 40 mil. O ator Rodrigo Lombardi, já chegou a faturar R$ 250 mil quando está atuando em alguma novela. O ator Bruno Galhaço, chega a faturar cerca de R$ 70 mil quando está no elenco de alguma novela. O ator Nicolas Prates, fatura cerca de R$ 150 mil quando está com alguma produção. O ator Cauã Reimann, fatura cerca de R$ 220 mil mensais, quando está com algum trabalho. Cléber Toledo, é outro ator que fatura alto, cerca de R$ 60 mil quando está com alguma produção. O ator Romulo Estrela, fatura cerca de R$ 100 mil por mês. O ator Rodrigo Simas, fatura R$ 30 mil por mês em seus trabalhos. Os ganhos do ator Marcos Garcia, giram em torno dos R$ 100 mil por mês. Deixe abaixo seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.